Oi gente, tudo bem? Se você tem o cabelo liso ou alisado e quer deixar ele com o efeito assim muito mais lisinho, continua assistindo esse vídeo. Então pra você que tem o cabelo liso ou alisado ou cabelo igual o meu, que é cacheado só que faz escova, eu vim compartilhar uma super dica com vocês que eu recebi da Muriel, da Muriel Cosméticos, que é essa linha aqui, Bambu Liss, tá? Que é pra cabelos lisos ou alisados e eu recebi deles o shampoo, o condicionador, recebi a máscara também, a máscara Mix e recebi o finalizador Livin, tá? E é claro, gente, que eu ia vir trazer resenha pra vocês, né? É claro que eu testei e trouxe a resenha pra vocês dessa linha. Essa linha aqui, gente, ela não tem química, tá? Então a proposta dela é fazer um alinhamento capilar, tá? É deixar o cabelo com aquele efeito mais lisinho, então fiquem tranquilas que não possuem química. Essa linha aqui não é testada em animais, eu gosto de reforçar bastante isso nos vídeos. Ela não contém, essa linha aqui não contém óleo mineral, nem petrolato, nem parafina, nem silicone insolúvel, sem adição de cloreto de sódio também, tá? Então, fica aí a dica. Na composição vocês vão encontrar extrato de bambu, que ele ajuda a hidratar e a reconstruir o cabelo. Tem também depantenol, que hidrata o cabelo. E tem um composto de aminoácidos aí pra reconstruir o seu cabelo e fortalecer. Essa é uma linha de uso diário, porém ela contém agentes reconstrutores, tá? Então, eu não aconselho usar todos os dias. Eu uso a cada 15 dias ou a cada 10 dias. Como eu faço muito secador, chapinha, às vezes eu uso uma vez por semana, tá? Mas aí vai depender da necessidade do seu cabelo. Então, essa linha vai entrar na etapa de reconstrução do seu cronograma capilar. Pra deixar o cabelo com efeito assim, bem lisinho, aconselho vocês a usar a linha completa, porque um produto complementa o outro. Então, pra você utilizar a máscara, você tem que usar o shampoo, tá? Pra preparar o cabelo. E pra finalizar, tem que usar o condicionador selante. Então, eu aconselho vocês a usar a linha completa pra ter o resultado desejado. E é claro, gente, que eu fiz o passo a passo de como utilizar essa linha. E no final vai ter o resultado. Então, assistam o vídeo até o final pra vocês conferirem o resultado do meu cabelo. Então, vamos lá conferir como faz pra utilizar os produtos dessa linha e deixar o cabelo com aquele liso perfeito. Bom, então a gente vai começar aplicando o shampoo. E ele vem nessa embalagem linda de 300ml. É um shampoo perolado e ele possui também a tecnologia FiuPool, ou seja, tem baixa detergência. Agora é só lavar os cabelos com água fria ou morna, massageando bem o couro cabeludo com a ponta dos dedos. E eu repeti a aplicação duas vezes. Depois de ter enxaguado bem, seu cabelo já está pronto pra receber a máscara. A máscara Mix vem nessa embalagem de 300g. E eu coloco a quantidade que eu vou usar da máscara na tampa. E pra aplicar a máscara, é só tirar o excesso de água dos cabelos com uma toalha. E aí você vai pegando mexinha por mexinha, enluvando bem. E aplicando desde a raiz até as pontas. E eu gosto de pentear com uma escova ou um pente pra garantir a uniformidade do produto. A máscara e o condicionador não tem efeito de esmaia cabelo, por ser uma linha bem leve, tá? Então pra quem tem cabelo oleoso, acredito que vai se dar super bem com essa linha. Depois de ter aplicado a máscara, deixe agir de 10 a 20 minutos. E você pode colocar o timer do seu celular. Assim ele vai te avisar a hora que for pra você lavar o cabelo. E agora a gente vai pra aplicação do condicionador. E ele vem em embalagem de 300ml também. Depois de ter enxaguado bem a máscara, remova mais uma vez o excesso de água com o auxílio de uma toalha. E aplique o condicionador selante com cuidado e de maneira uniforme. E aí você vai separando mexinha por mexinha. E deixe descansar por 3 minutos. Depois é só enxaguar bem o cabelo, tirando todo o excesso do produto. E o cabelo fica com um cheirinho incrível. E agora pra finalizar é só aplicar o Levin. E ele vem nessa embalagem de 100g. Pra ter um efeito ainda melhor, deixar seu cabelo ainda mais liso, você pode fazer uma escova assim como eu fiz e passar a prancha. Então não pode esquecer de aplicar o finalizador. E o resultado não poderia ser outro. Meu cabelo ficou com aquele liso perfeito, sem frizz, super brilhoso e hidratado. Resumo que eu tenho pra fazer pra vocês é que eu fiquei apaixonada por essa linha. Facilitou muito na hora de escovar meu cabelo e na hora de pranchar. E realmente deixa um efeito muito mais lisinho. Não deixa o cabelo pesado, sabe? Aquele efeito opaco, pesado. Deixa o cabelo bem soltinho e muito, gente. Muito brilhoso. Tá super aprovada essa linha. Sem contar o cheirinho, gente. Tem um cheirinho muito gostoso, sabe? É um cheirinho mais doce. Não sei explicar pra vocês. Mas é um cheirinho muito gostoso mesmo. Vocês vão gostar, tenho certeza. Pra quem quiser adquirir esses produtos maravilhosos, porque são incríveis, vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Muriel, o site, pra vocês ir lá conferirem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Não esquece de deixar seu like pra ajudar aqui na divulgação do canal. E de se inscrever. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.